Sejam muito bem-vindos, mais Geek começando! Você sabia que Sword Art Online está fazendo 10 anos? Bom, pelo menos o anime está fazendo 10 anos, ele que é originário de uma light novel criado por Eki Kawahara, lá atrás, light novel que são esses livros ilustrados que fazem muito sucesso no Japão, e o Sword Art Online fez muito sucesso no seu lançamento e continua fazendo até hoje, Haterman! Para a surpresa de muitas pessoas, continua fazendo sucesso com vários joguinhos diferentes, mas para não deixar esse programa sem sal... Nossa, Deus do céu! A gente já começou bem hoje, viu? Vamos buscar um convidado que ama Sword Art Online tanto quanto ama Evangelho, Leonardo Kitsune! Eu não vou conseguir nem me defender dessa acusação, porque esse negócio do sem sal simplesmente acabou comigo aqui. Eu fui para o outro mundo e voltei agora. O outro mundo, no caso, o próprio paraíso, mas... Olha lá, eu sou Leonardo Kitsune e a gente vai falar de Sword Art Online, um anime que eu gosto... Você gosta! É isso que você falou? Muito bom! Ele mandou eu falar e eu não... Enfim, é um anime! Assim como o Kitsune gosta de Sword Art Online, tem um outro portal aí da internet muito bom, que a galera gosta muito também, né? Que normalmente não deixa faltar sal nas novidades de Sword Art Online! É a mesma piada, ela não foi boa! Você tá reclamando do anime lá que repetia a piada, tá repetindo aí, mano? Cara, você funcionou no Thor e funcionou no... nem lembro qual que era o... Ah, no... cara, fala o nome do anime! A sua já não funcionou agora! É! Mas ela funciona no Thor, velho! O Taika Waititi usou isso 15 vezes! Eu me sinto... Portal, portal, vamos foco, foco! Tá bom! Geekheer.com.br, notícias de games, animes, séries, cinemas e muito mais! Isso! Muito bem! Então vamos falar da franquia Sword Art Online, que começou lá atrás, como a gente falou. A Light Novel foi publicada originalmente em 2009, né? Só que o anime saiu em 2012 só, o anime. E fez um tremendo sucesso quando saiu. Inclusive, fazer uma pequena correção antes que as pessoas mandem e-mails raivosos... Não, não mando! Pessoal de boa aqui! Porque esse é o tipo de coisa que as pessoas vão corrigir ou colocar nos comentários... ...da versão YouTube do negócio. Não é Light Novel! Ele começou como uma web novel. Olha aí, ó. Porque isso é coisa até bastante importante pro que a gente vai falar aqui. O Heike Kawahara começou a publicar a sua história online, num site chamado Shosetsu Kaninaro, que, se eu não me engano, se chama alguma coisa do tipo... Quem quer ser um escritor de romances? Um negócio assim. É tipo um fórum? Não é! É tipo um fórum! Só pra saber! Mais ou menos... Como é que eu posso dizer? É um fórum onde você posta a sua própria história, livremente, e aí as pessoas vão lendo e vão rankeando, vão colocando... Vão dando uns reviewzinhos lá... Fazendo uma review. Ah! Então, ele meio que vai rankeando as mais bem avaliadas e colocando pra cima. Sword Art Online foi um dos maiores sucessos... Um dos hits lá do Shosetsu Kaninaro. É. E muitas outras... A gente vai falar disso alguma hora. Sim. Muitas outras histórias começaram nesse mesmo esquema. E aí uma editora pegou e publicou impresso. E aí virou uma Light Novel. A Light Novel, como o Cleiton já falou, são os livros impressos com ilustrações. Que atualmente já tem 26 volumes encadernados a Light Novel. Indo pro 27º já agora. E o Heike Kawahara falou que, meu, já tá chegando na reta final aí. Mas é só a gente falar mais pra frente. Mais um que já tá acabando, que bom. Exatamente. Anime. Agora vamos falar do anime. O anime de Sword Art Online, a gente tem três temporadas até hoje. Que vai até ali o War of Underworld, que é o Alicization, aquela fase da Alicization. Conta também com três filmes pro cinema. Um spin-off e, assim, um milhão de jogos. Então a gente não pode falar que é sucesso absurdo, né? Isso daí. Assim, o anime, quando saiu, ele mudou um pouco o jeito como o Isekai era visto, né? Porque a gente sempre teve Isekai. É uma coisa que a gente sempre teve aí, desde sempre, né? Mas Sword Art Online, quando estreou, foi um fenômeno, né? É. O Isekai... Isekai, para quem não conhece... É. Por favor. Isekai, para quem não conhece... Isekai, ele significa literalmente outro mundo. E são histórias em que um personagem do nosso mundo, a Terra, um cara normal, vai parar em outro mundo. A gente sempre fala que sempre teve Isekai, desde sempre e tudo mais. Só que eu acho que o Sword Art Online, ele tem uma importância porque ele mudou... É... Meio que criou um subgênero muito específico nisso. Porque a gente sempre teve um monte de histórias onde pessoas vão parar em outro mundo. É Alice no País das Maravilhas. É... Shurato. Shurato. Miras Majors. Viagem de Shihiro. Sim. Dá para falar vários desse tipo, assim. Dumbine. Dumbine e tal, que é um anime de mecha de robô gigante do mesmo criador do Gundam, lá dos anos 80, que também mistura robô gigante com fantasia e tudo mais. Só que esse jeitão Sword Art Online, que muita gente diz que nem é Isekai, foi meio que estreado por ele, inaugurado por ele, de ser uma coisa muito específica de um moleque, normalmente otaku, que vai parar num mundo de fantasia e toda a história se baseia no fato de que ele está preso lá e ele não pode voltar ou ele está tentando voltar e tudo mais. Que tem um jeitão, um espírito um pouco diferente de um Rei Earth, por exemplo. Sabe, o feeling de você ver Sword Art Online e ver Rei Earth é muito diferente. É muito diferente, é. O Sword Art Online é interessante porque ele veio numa época que ele foi meio que muito importante para duas coisas, e a gente esquece uma delas. A gente sempre lembra do fato de que ele é um dos primeiros dessa grande onda de animes Isekai baseados em light novels ou web novels. Eu acho que além do seu primeiro, ele é aquele que abriu as portas. Ele abriu as portas, popularizou. Você tem antes do sal e depois do sal, a quantidade de Isekais que vieram, cara, sei lá, você tem 200 por temporada agora. Muito sódio agora, né? É, muito sódio. Então, a questão é que também tem um outro lado desse negócio, que é o Sword Art Online foi muito importante numa época que estava muito popular o tipo de anime de jogo da morte. O Mirai Nikki da vida, o Battle Royale e tudo, mas o Battle Royale não tem anime, mas enfim. Teve os filmes e o livro e tal. Teve o Hunger Games lá também. Isso, Jogos Mortais. Jogos Horázes. Então, ele é um... Jogos Mortais? Não, é Jogos Horázes, isso. O Mortais mata também, mas o Horázes é o que você está falando. Jogos Mortais tem pessoas presas no lugar até morrerem, mas enfim. Porque ele é um moleque preso no mundo de fantasia de videogame, mas também é um jogo da morte. Muito bom você ter falado isso. Vamos falar pro pessoal de casa um pouquinho da história. Como é que começa Sword Art Online, você lembra? O Sword Art Online tem um moleque chamado... O avatar dele no jogo é Kirito, né? Kazuto Kirigaya. Kazuto Kirigaya? Isso. É. Esse moleque, ele ficou... Ele foi jogar um jogo, um VRMMO RPG, é isso? Exatamente. Um MMO de realidade virtual. Nerv Gear. Massivo. Como é que é o nome do negócio? Nerv Gear. Nerv Gear. Ele colocou lá o negocinho e tal. Só que aí, quando começa o jogo, todo mundo fica preso no jogo e vem um holograma falando vocês estão presos aqui, a morte é real, quem morrer aqui morre lá fora também. E acho que é um desafio pra ver quem chega no final da torre, não é isso? É. O único jeito deles conseguirem sair, tem duas formas. Morrendo, que aí você vai morrer no mundo real. Ou terminando sem andares lá do Aircrane, que é o castelo. Que é uma torrezona, né? É, uma torre. Exatamente. Vale lembrar também, falar que o Kirito, como é conhecido depois, ele foi um beta tester, né? Ele já tinha. Ele já tinha todos os macetes. E ele era muito estigmatizado dentro do jogo, né? Pessoal, você tá roubando. Porque você é um beater, os caras falavam, né? Porque ele bate, ele luta contra outros jogadores, não é isso? Não. Não, não. Não é isso? Não, não. Nessa parte, não. Nessa parte, ele simplesmente conhece mais que todo mundo, porque ele jogou o beta test. Ele é muito forte. E tem o lance dele usar as duas espadas, a questão da empunhadura dupla. Mas isso aí é porque ele é o chosen one, ele é o escolhido. Ele é o escolhido. Pelo Game Master lá, ele fala assim, ó, você vai ganhar essa habilidade porque você merece, moleque. Isso é o que me cansa. Foi com a sua cara. Então, ele é um dos precursores de uma coisa que a gente talvez fale depois. Sim. De o quanto essa grande onda dos ICKs é cheia de personagens principais que são muito, muito fortes. 5 escolhas. Porque são feitos para o leitor se projetar no personagem. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Eu quero estar nesse mundo de fantasia com um monte de meninas, porque ele também forma um arenda. Um arenda. Agora, vamos falar um pouquinho das fases do anime. Porque a gente tem algumas fases. No anime, são três temporadas, mas se divide em algumas fases diferentes, né? Na primeira temporada, ele é dividido em duas partes, que é o Ironcrant, que é a torre de 100 andares. Mas, a partir do capítulo 13, a gente tem também o Alfenheim. Alfenheim. Que é o das fadas, né? Que é o pai das fadas, mágicos e tudo mais. Pode falar. Isso é interessante também, porque tem toda uma discussão se Sword Art Online é um ICK ou não. Justamente porque as regrinhas internas da lógica de você assistir ou ler um ICK tem muito a ver com o fato de que o personagem não pode voltar. E no Sword Art Online, ele tá no jogo, ele sai desse primeiro jogo e o resto da franquia toda é ele entrando em outros jogos, né? Ele vem saindo, livremente. Ele sai desse primeiro jogo, Aincrad, depois ele vai pro Alfenheim, depois ele vai pro Gungail, Exatamente. Aí o próximo, na segunda temporada, começa com o Gungail, que é um jogo de tiro, onde o Kirito não manja muito, mas aí ele arranja... Ele arruma uma espada laser? Dá uma espada laser pra ele. Dá uma espada laser pra ele. Dá uma espada laser pra ele. Aí começa um mini arco dele começar a ser contactado pelo governo, o governo começar a ver que o Kirito, realmente fora do jogo também, é um prodígio... Ele é do FBI dos MMOs. É, o FBI dos MMOs. É, o FBI dos MMOs. E aí a gente vai pra terceira temporada, que foi dividido também em duas partes, né? Que era o Alicization, onde eles conseguem... como é que é? Escanear a alma humana, né? Os Flacto Lights. Os Flacto Lights. Aí eu já não vi mais. Os Flacto Lights. E aí, por conta disso, eles conseguem criar um mundo virtual extremamente, assim, fiel com o nosso mundo. Parece nosso mundo, só que dentro desse mundo, o tempo passa, assim, centenas de vezes mais rápido. Sim. Então, se você ficar uma hora ligado numa máquina, pra você, pra sua mente dentro do mundo, passou, tipo, 100 anos. É bizarro, assim. Cantar. Passar muito rápido o tempo lá. Mas essa temporada é muito elogiada, né? Não, ela é boa. Ela é boa. Inclusive pela música de abertura cantada pela Lisa. Maravilhosa. A Lisa canta muitas músicas do Sword Art Online, né? Mas essa é a inspeção. E aí a gente tem também a segunda parte, que é o War of Underworld, que termina essa fase da Alicization. Basicamente é um monte de luta, 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 até o final. Não, esse é sério. É só porra daria até o final, só pra encerrar com o Kirita e Asuna ficando presos nesse negócio por... Spoilers! Basicamente 200 anos, eles ficam lá dentro e depois eles conseguem sair só que com a mente de pessoas que viveram 200 anos. 200 anos. Sabe? Tipo, é bizarro. Exatamente. A gente tem muitos jogos também. A gente tem, basicamente, acho que nove jogos do Sword Art Online. Eu não vou enumerar todos assim, mas o último que saiu é baseado no Alicization, que é o Alicization Like Chorus, e ele é um jogo de mundo aberto. Mas o importante é ser... Chegou oficialmente aqui no Brasil? Chegou, chegou. Alguns foram lançados pela Bandai. A Bandai é nessa que sempre. Sim. Mas o mais importante é que o Sword Art Online continua aí, o futuro parece ainda promissor pra franquia. Ele teve um soft reboot, né? Com um filme pro cinema, a gente vai ganhar uma continuação também. O Progressive, né? O Progressive. Ele vai ganhar uma continuação e quem sabe o que mais vai ganhar, né? Mas ó, vocês fiquem agora com Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta com mais Sword Art Online pra vocês. Não saiam daí! LDicle, de todas as coisas. Verso 8 e縄adas no Brasil. Se organiz kosmar zeta e da sua pousada vai colocar no Brasil. Que console é, sekirei. Agora que está você e ola chegar! O que é isso?